Olá, domingo, dia 2 de dezembro, às 12h08, nosso pai é o piloto Gisele Alvarez de Moura, o mais conhecido como Moita, em mais um voo roteiro de trabalho, ele desapareceu. Viemos implorar, filhos, o apoio do exército brasileiro e autoridades que pudessem disponibilizar pessoal para uma missão aos brasileiros desaparecidos, para uma busca terrestre, tendo em vista que o salva-aéreo tem dificuldades diante da área de floresta densa, o relevo e também o clima desfavorável. Lembrando que são 5 brasileiros, são 5 vidas que precisam de apoio do Estado. Peço a autoridades, políticas e militares que vejam nossa angústia e aflição. Precisamos urgentemente de ação, pois já são 15 dias e o tempo se passa, e não sabemos a situação deles. Aqui é um pedido de 3 filhos desesperados. São 3 brasileiros que precisam de uma medida drástica e emergencial. Pedimos e suplicamos pelo exército brasileiro que nos ajude. Essa é a grande verdade, somos 3 filhos aflitos, nós cremos e nós temos esperança. Quem só quer ajuda? Divulguem nosso vídeo, nos ajudem. Peçam para o exército que a gente está suplicando, ajuda. É o nosso pai. São 15 dias antes. São índios que chamam, são irmãos nossos lá. Então é isso que eu peço, encarecidamente, para todos nos ajudem. Nos ajudem, por favor. É o nosso pai que está lá, por favor. São colegas nossos, são índios também. Isso não pode ser em vão, não vai ser 15 dias em vão. Por favor, nos ajudem a ajudar, nos ajudem. Por favor, a gente pede ajuda do exército.